Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, um podcast de negócios. O Rede de Relacionamentos se forma com pessoas que conhecemos todos os dias, em todo lugar e o tempo todo. Eu sou Tom Riach, um americano com muitos anos no Brasil e eu sou conhecido como o rei do networking. Sou palestrante sobre o tema de networking e o ator do livro Seja Executivo e Não Executado. No podcast BBN Brasil, conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. Hoje vamos falar com a Cate Teixeira. Cate Teixeira é CEO do grupo Amazing e apresentadora de TV NGT. Ela é idealizadora do projeto de incentivo ao empreendedorismo Agora que São Elas. E também o recém-lançado Clube de Negócios Agora que São Elas. Ela é empresária há 35 anos, escritora, instrutora de cursos e palestrante nas áreas de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. É master coach, mentora de alto performance para empreendedores iniciantes. Ela é postgraduada em empreendedorismo pela Fundação Getúlio Vargas e também formada em gestão de pessoas e inovação pelo USP em São Paulo. Eu conheço a Cate já há alguns anos de eventos empresariais que compartilhamos e ela já me convidou para falar de networking em alguns eventos dela. Então se eu sou o rei do networking, com certeza a Cate é a rainha. Então bom dia Cate e bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Salve, salve aos ouvintes do BBN Brasil Business Network. Thomas, imagine, você é o rei e será sempre o rei, sou só um aprendiz observando você porque eu sou extremamente fã do seu trabalho e admiradora da sua pessoa. Eu também sou, eu admiro sua energia. Eu vejo você em reação com o grupo de mulheres, pessoas e realmente eu me inspiro na energia que você tem de lidar com esse grupo, sempre sorrindo, sempre ativa. Você realmente é um excelente modelo para esse grupo. Mas eu queria começar a nossa conversa que eu estou lendo aqui um artigo que saiu na revista Empresários, falando justamente do clube de negócios agora que são elas, dizendo que o manchete é isso, o Networker lança clube de negócios agora que são elas. O que é isso, Cate? Então, na verdade, o que eu observava era que os grupos de WhatsApp criados para negócios, eles não funcionavam, primeiro, por conta da desordem, da desorganização. E segundo, por conta que todo mundo queria vender, se vender. Ninguém estava muito proposto a comprar, a adquirir, a parceirar. E daí surgiu a ideia de levar todas essas pessoas que eu tinha nesses muitos, inúmeros grupos de Networker no WhatsApp, levar para o Facebook, que é um lugar onde a gente poderia colocar o maior número de pessoas, e onde o número de fotos não acumularia dentro do celular, no sentido de você perder espaço. Sim, sim. E aí eu fui convidando essas pessoas a participar e organizei. Então, o que eu fiz? Toda segunda-feira, por exemplo, nós temos hoje mais de 2.400 pessoas no clube, empresários ativos, e temos 45 colunistas. O que são esses colunistas? Então, segunda-feira, hoje, por exemplo, em torno de 10 colunistas colocarão conteúdos sobre finanças, como melhorar suas finanças, como se tornar uma pessoa mais próspera. As terças-feiras, a gente vai falar de avanço pessoal. Então, a gente também tem um número grande de colunistas que vai trazer assuntos relacionados a treinamentos, a cursos, a posicionamentos, mudanças de hábitos, que te torne uma pessoa melhor. Quintas-feiras, gestão empresarial. Então, a gente tem alguns colunistas que irão falar sobre como melhorar a sua gestão e prosperar, lucrar na sua empresa. Sexta-feira, a gente fala de entretenimento. Então, a gente fala de culinária, de peças de teatro. E sábados e domingos, a gente indica. Indica um lugar que você foi, mesmo que você não conheça o dono. Se você foi bem atendido, se a comida era boa, se a peça de teatro era bacana, por que não indicar para fazer com que o dinheiro gire? E na quarta-feira, na quarta-feira é o dia master, é o dia de fazer negócios. Então, aí é onde você vai expor o seu produto, o seu serviço, com desconto para os participantes do grupo. Ou seja, é um grupo de Facebook, mas onde você vai ter informações diárias. Não haverá bagunça, porque a gente tem alguns administradores que vão aprovar ou não a sua matéria. Se for no dia certo, a sua matéria será aprovada. Caso contrário, não. E na quarta-feira se fecham muitos negócios. Porque o que acontece? É um grupo que quer fortalecer o grupo. A gente cria uma grande rede de mastermind. Ah, legal. Então, realmente, bom, é todo dia a dia, né? Tem alguma coisa, então, é... Todo dia. Justamente é uma página para voltar todo dia. Isso mesmo. E está faltando você lá. Eu estou lá, na realidade. Eu já fui, e é bom dizer isso, porque não é só para mulheres, né? Não, não, não. Todo mundo pode participar. Eu fui aceito por um desses administradores, mas vou ser sincero. Eu tenho sido um participante ouvinte, tá? Justamente para ver o que está acontecendo, como está funcionando, e entendendo um pouco. Não estava atento a essa que quarta-feira é dia do bazar, né? Não é mais... Isso, não é dia. E o que é legal, Thomas, é que existe um... É um projeto, né? É um projeto, vai ter começo, meio e fim. Então, lá para agosto, nós iremos fazer um congresso online com todos esses colunistas. Ah, tá. Porque aí a gente fomenta de verdade toda essa informação que está sendo oferecida generosamente por esses colunistas, né? Para que esse grupo de mais de 2.400 pessoas cresça através de conhecimento. Eu vi realmente, vendo várias das pessoas que participam, já são pessoas que participaram com você já há muitos anos, né? No Facebook, nos eventos presenciais. Então, você tem um contingente, um grupo de legionários que te segue e que tem permanecido nesse empreendimento de empreendedorismo. É, porque, na verdade, a minha moeda de troca não é dinheiro. Porque dinheiro é muito fácil. A gente precisa de pessoas comprometidas. E aí fica muito mais difícil angariar pessoas. Porque quando a gente chama para ser colunista, ou quando a gente chama para, de repente, estar num evento, a pessoa tem que chegar no horário, ela tem que estar preparada para transmitir a informação. O que eu tenho ouvido de alguns amigos colunistas é que há muito tempo eles não escreviam. E que isso está nos obrigando a estudar um pouco mais do que eles já estudavam para estar atentos ao que está acontecendo, às tendências dos seus mercados. Então, olha que bacana. Nem sempre o dinheiro ou quem é pago para fazer alguma coisa faz. Agora, quando você se compromete com outra pessoa e cumpre com esse comprometimento, isso tem um valor agregado muito maior do que qualquer cifra. A formação de comunidade é exatamente assim. Quando a gente olha onde nós moramos, comunidade que nós fazemos presencialmente, é o comprometimento com o ser que está ao seu lado. Essa comunidade que você faz parte. Então, depende da natureza da cultura das pessoas. É isso mesmo. Agora, eu digo uma coisa. Tudo o que você tem feito todos esses anos, com foco justamente no empreendedorismo feminino, eu olhando, e a pergunta é para o futuro. Olhando para 2025, vamos olhar para esse futuro que está vindo. Tudo o que você tem feito agora com esse novo clube de negócios, que está muito bem estruturado, oferecendo uma forma de capacitação, de aprendizagem, de aconselhamento. O que pode fazer, o que nós, como um todo, devemos fazer para acelerar esse processo? Que ainda a gente vê que tem muito empreendedor, na parte das mulheres, mas ainda falta. Ainda tem muitos que ou ficam na arquibancada vendo ou com certo receio de empreender. É muito importante que a gente entenda o que está acontecendo no cenário global, tá, Thomas? O grupo G20, dos maiores países do mundo, estão muito empenhados em trazer projetos em que as mulheres sejam ajudadas, recrutadas, para que nós sejamos mais importantes em 2025. Por quê? Não é porque o G20 é bonzinho, não. É porque o machismo, na verdade, faz com que o planeta perca muito dinheiro. Em 2025, eles estão imaginando que nós vamos aumentar em torno de 28% da participação da mulher dentro do cenário, não só empreendedor, como no cenário corporativo também. e isso aumentará em 5,8 trilhões de dólares o PIB global. Então, quer dizer, é muito dinheiro injetado no mundo, né? O que acontece é que a gente precisa também, quando a gente fala, e não tem como, quando a gente fala em crescimento no mercado de trabalho para a mulher, não tem como a gente deixar o machismo de lado. Isso faz todo sentido. Nós precisamos de homens feministas. E eu não estou falando aqui em queima de sutiãs, porque até está muito caro para se queimar sutiãs. Eu não estou falando em abrir portas de carro ou simplesmente pagar contas no restaurante. Não, nós estamos falando em igualdade, em equalidade de trabalho. Mesmo assim, mesmo estando e já temos corrido, percorrido um caminho, e, claro, atingindo objetivos muito importantes, ainda assim, nós não atingimos o objetivo principal. É muito importante que você saiba que, por exemplo, os headhunters, né? Eles têm uma tendência de procurar, 13% menos tendência de procurar mulheres para serem colocadas no mercado, né? Em 2025, vai acontecer algo muito grandioso no mundo. até lá, muitas profissões serão extinguidas, muitas. Sim, sim. E olha que interessante, nós não estamos falando agora na Revolução Industrial, que os homens foram para a guerra e as mulheres tiveram que assumir alguns papéis. Esquece isso. Nós estamos falando de um momento em que a mulher assumiu papéis em empregos que os homens não queriam, empregos que eles chamavam de segunda linha. Então, os homens queriam ser engenheiros, advogados, só que em 2025 isso não vai mais existir. E aí, o que acontece? Quem estará capacitada para esse novo mundo é a mulher, que estará fazendo trabalhos que serão extremamente remoderados, né? E acho que isso vem justamente desse formato que você ainda está montando. A mulher sempre teve o papel comunitária, tá? Sempre no papel de mãe, no papel de irmã, no papel de esposa. sempre teve essa realidade de olhar para os outros. Pelo que eu estou entendendo que você está falando, isso vai ser magnificado, vai ser multiplicado, então. Muito. Muito. Porque a tendência, olha, veja bem, hoje, por exemplo, 71% dos empregos gerais são ocupados por humanos. E 29% são ocupados por máquinas. em 2025 será o contrário, aproximadamente 59% será ocupado por máquinas. E a preocupação, olhar para o entorno, vai ter que ser muito maior, porque nós vamos continuar sendo humanos, né? Sim, sim. E ao contrário do que muita gente pensa, que haverá falta de emprego, é o contrário. hoje, 75 milhões de empregos no mundo, tá? Só que em 2025, nós teremos 133 bilhões de empregos no mundo, ou seja, iremos aumentar aí em 58% esse gap. Então, a tecnologia não vai vir para o contrário, para desumanizarmos, mas nós vamos ter que ser, sim, um olhar mais para o entorno. e a mulher nesse ponto é craque. Não, é justamente mais do que falam dos características soft, né? Do relacionamento pessoal, do trato com as pessoas, que é um fato, né? A gente está vendo o alto índice de desemprego no Brasil hoje, mas a transição do Brasil deixou de ser um país industrializado, então, ele já é um país de serviço. E nessa transição, exatamente isso que você está falando. Então, no futuro, a indústria, não vai ter quem faz uma parafuso, não tem mais essa função. Exatamente. De montagem, de fazer, de apertar parafuso e porca. É uma outra realidade. Completamente diferente. Fora porque hoje, por exemplo, nós somos 3 bilhões de pessoas conectadas, então, a gente está aqui conversando via internet e o máximo que a gente vai poder atingir que nos assistam são 3 bilhões de pessoas. daqui a 5 anos, nós seremos 8 bilhões de pessoas, ou seja, vai praticamente triplicar o número de pessoas que poderá ter acesso ao que a gente está fazendo agora. Todo mundo conectado exatamente o tempo todo, não é? Isso. Agora, vocês veem isso, vamos pegar esse ponto. os mulheres são mais fáceis ou entendem melhor esse novo tecnologia? Se conectam melhor ou não? Então, a mulher ainda tem uma dificuldade para a tecnologia, a gente sabe que o emprego do futuro está totalmente relacionado a isso. Mas a gente pode, por exemplo, imaginar o que aconteceu com a profissão do profissional contábil. Se você pega em torno de 20 anos atrás, a contabilidade era praticamente toda no setor masculino. Hoje, 69% das cadeiras universitárias são ocupadas por mulheres. O número de contabilistas hoje é muito maior do que o dos homens. Então, as mulheres com certeza irão aprender e se adaptar à tecnologia e nós seremos craques nesse assunto porque a mulher também tem essa possibilidade, essa capacidade de se reinventar. Então, é uma questão mesmo de se adaptar melhor ao cenário que nos mostram. Basta ver que das 22 milhões de pessoas que são pobres, miseráveis no Brasil, 12 milhões mudam esse jogo. 12 milhões são mulheres. Conseguem sair, né? Sim, sim. Bom, isso é da capacidade transformista, né? Consegue mudar. Eu sinto isso nos grupos que eu tenho participado com você. Justamente a energia e muitas das mulheres, acho que vale a pena dizer também, infelizmente, vem de situações domésticas bastante sofridas, né? Sim. A gente fala que o Brasil também, além de ser machista, é bastante violento. Então, o mulher é tido nesse caminho, é tido como concorrente. como é que interessamos isso no futuro, né? Porque um emprego para a mulher, o homem não vai gostar muito disso. Então, aí é que está. O que está acontecendo, você sabe que eu tenho um grupo que chama-se Lions Sororidade Social, onde a gente ajuda, resgata, capacita e coloca de volta para viver as mulheres que sofrem abusos, não só físicos como mentais, psicológicos, enfim. Isso é importante que a gente diga, a misoginia acontece no mundo todo. Existem algumas classes que sofrem o racismo, o preconceito, mas não é no mundo todo. A misoginia, mundo todo. O mundo todo tem preconceito contra a mulher. Então, é algo que a gente tem que quebrar veementemente. No Brasil, isso acontece de forma muito mais enfática. O que a gente precisa? O que pode, o que tira essa mulher do agressor? É só quando ela se capacita, quando ela tem condições de ter uma liberdade financeira, ela tem uma sustentabilidade, consegue se sustentar, ela consegue se livrar do agressor. Outra coisa que a gente entendeu também, trabalhando com esse grupo de mulheres, é que das 100 mulheres, por exemplo, que a gente resgatava, 3% delas voltava para o agressor e a gente queria entender por quê. Porque elas eram analfabetas. Então, olha a importância, a importância da capacitação, como é, a gente tem que estar a todo momento aprendendo, sendo ensinável. Eu costumo brincar que tem algumas pessoas que aprendem e tem algumas pessoas que são ensináveis. As que aprendem são as que vão, de repente, ouvir aqui o nosso papo, vai se interessar, mas daqui a pouco esquece. As que são ensináveis, elas vão gostar do nosso papo e vão sair daqui, vão pesquisar e vão fazer ativamente alguma coisa a favor para que esse cenário mude. Então, o que está acontecendo hoje é que as mulheres estão mais ensináveis. Elas estão aprendendo e colocando em prática aquilo que aprendem. E outra coisa que é importante dizer, essa história de abuso, de mulheres que são abusadas, enfim, não tem classe social. Não importa, ela pode ser tanto da classe ED como da classe AA. Isso acontece em todos os lares. Mas acho que o ponto que você falou que é importante é justamente esse elo financeiro. Então, seja que for o classe, o homem quer dominar o talão do cheque, ele quer dominar o cartão de crédito, ele quer dominar o dinheiro no bolso, né? E quer dar amizade por isso para a mulher ou não dá, né? Então, o controle, é o colher de controle da mulher, é o dinheiro. E, Thomas, vamos combinar que o dinheiro, eu costumo brincar, o dinheiro não traz felicidade, mas ele traz velocidade. A gente consegue mais rápido, né? Quando a gente tem dinheiro. Então, você imagina alguém que não tem dinheiro consegue chegar aonde, né? Então, é muito importante, o dinheiro é realmente algo que faz toda a diferença no nosso cenário cotidiano. Isso é verdade. Então, por isso, então, é louvável o clube de negócios, então, quarta-feira, que é o dia de bazar, né? O dia de fazer negócios. Os outros dias são justamente da aprendizagem, de cada um tirar um pouco de valor para si daquilo que os colunistas estão agregando, é isso? E criar a poupança própria de capacitação, não é isso? Isso. O que é bacana, o que acontece de bacana ali às quartas-feiras é que os próprios integrantes do grupo dão desconto para eles mesmos. Então, assim, eu tenho um produto que custa X, mas para quem é integrante do clube de negócios, eu vou dar um desconto de 5%, de 10%, vou dividir em mais vezes, vou aceitar boleto. Então, o que existe ali também é uma grande intenção de que o clube se fortaleça e cresça e prospere, né? Bom, aí também a aprendizagem de como fazer negócio, de como negociar. Sim, sim, sim. Isso que é, as pessoas às vezes confundem venda com negociação. Sim, sim. Vender é uma arte e é inegável, nenhuma empresa vive sem venda, vendas são tudo numa empresa, mas as pessoas têm que entender que negociação está diretamente ligada à satisfação, ou seja, às vezes, de novo, eu vou dizer, não é o monetário, não é o financeiro em si, não é o dinheiro, mas às vezes você faz uma parceria que é tão importante para você que você pode, além de tudo, economizar e ainda trazer mais pessoas para comprar de você. Então, a parceria, as permutas, né? É o tal do escambo que a gente fazia milhares de anos atrás e que voltamos a fazer agora. agora. Legal. Então, para te achar, para as pessoas acharem vocês nisso, dentro do Facebook, é Clube de Negócios, agora é Que São Elas, é isso? Que São Elas, isso mesmo, isso mesmo, então, Kátia Teixeira no Facebook, ou no Insta, katiateixeira.oficial. Então, a Kátia é com K, K-A-T-I-A. Com K. Legal. Isso mesmo. Então, Kátia, muito obrigado pelo tempo, pelas explicações que se deu, mas estamos caminhando para o fim do nosso tempo e com certeza no futuro vamos ter você de volta nessa caminhada que você está falando, o caminhado para agosto, do trabalho, de oportunidade online, de criar um congresso nacional, de repente internacional, e novamente para agradecer a você nesse empreendimento, nessa forma que você absolutamente compartilha seu conhecimento, sua energia, seu sorriso, seu relacionamento para as pessoas. Como eu falei que você é um modelo, é um fato. Pessoal, mas eu quero agradecer demais. Estar com você é sempre muito bom, você sabe que eu tenho um carinho especial, as meninas que me seguem também gostam muito de você, a sua fala conosco é muito assertiva, então a gente tem um carinho, uma honra e sempre para o que der e vier eu estou aqui 24 por 7 por 30 para você, sempre que você me chamar eu estaria à disposição e quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse podcast de hoje. Legal, eu quero falar para a nossa audiência realmente de seguir e olhar e fazer parte do clube de negócios que eu pessoalmente uso isso como forma de aprender, então eu não posso dizer que eu sou um expert em como lidar ou vender ou negociar com mulheres porque eles têm uma habilidade que eu acho que eu não tenho mas ficar sentado no arquibancado assistindo é uma aprendizagem bastante interessante e divertido até. Você que pensa que não tem, a gente te ama a todos. Obrigado, e eu, mesma coisa para vocês, Cátia, tá? Obrigado mais uma vez. e eu gostaria de convidar nossos ouvintes também para visitar o nosso site que é o bbnbrasil.com onde você vai achar o podcast deste podcast com Cátia Teixeira e pode baixar ela e guardar e compartilhar e também links para o perfil dela no LinkedIn, tá? E também procurar por nosso podcast no Spotify, no Stitcher, iTunes e salvar as entrevistas do BBN Brasil Podcast. E agradecer a vocês, ouvintes e seguidores do podcast nossa audiência que é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento da Focus ME Market Intelligence e Focus ME especialista em pesquisa do mercado no setor agrícola no Brasil. E mais informações no site deles que é focosme.com E obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking Tom Rioch.